A semana passada apresentamos aqui um projeto que se chamava SmartBear, um projeto que era dirigido a uma população específica, mais de 65 anos, com, portanto, dores, lombares. Lembram-se que depois dissemos que na próxima quarta-feira iríamos falar e demonstrar todo o projeto? Pois é verdade. Hoje, com a ajuda da doutora Andreia, vamos então, e com os equipamentos que são utilizados, retomar esta matéria. Doutora, bem-vinda aqui ao Madeira Viva. Tal como prometemos, aqui estão os equipamentos para que possamos ver ao vivo, de facto, como é que tudo isto funciona. Vamos recuperar um pouco a informação. Exato. Obrigada pelo convite, antes de mais nada. Portanto, recapitulando o que a doutora Enevalda falou a semana passada, portanto, eu venho aqui hoje apresentar o projeto SmartBear, que é um projeto da Iniciativa Madeira Digital, Saúde e Bem-Estar, portanto, da tradução do inglês, que é mais fácil para os telespectadores perceberem. Portanto, isto é um projeto que pretende desenvolver uma plataforma de dados inteligente personalizada para estimular a saúde e bem-estar dos seus participantes. É um projeto para participantes com idade superior a 65 anos e, como falou, com algumas comorbidades muito específicas, porque a ideia é monitorizar esses pacientes durante 12 meses e acompanhar a evolução da sua condição de saúde. Muito bem, portanto, um dos pontos assentos é que, dois pontos assentos, primeiro tem que ter mais de 65 anos, segundo tem que ter dores lombares, dores nas costas e depois... Adicionalmente... Adicionalmente... Poderá ter duas destas situações que vou agora referir. Ansiedade ou depressão, perda de memória, perda auditiva, desequilíbrio e doença cardiovascular. Portanto, não tem que ser todas, mas pelo menos mais duas destas condições. Mais duas destas condições. E depois deve contactar quem? Deve, antes de mais, visitar-nos num stand na Praça do Povo. Como é que foi naquela vez? Depois de ter... No dia a seguir, antes da abertura, já tínhamos gente à porta. Ah, pronto, está bem, ainda bem. Vale a pena, porque assim nós também temos o feedback daquilo que vamos dizendo aqui no programa. Se na altura diziam que tinham pouquinhas pessoas, eu avisei, iam ter muitas mais e ainda bem que assim é. Pronto, e as pessoas vão a esse stand que está na Avenida do Mar, não é? E podem ir lá tirar as dúvidas ou então enviar mensagem privada para a nossa página de Facebook, Projeto Smart Bear, ou para o nosso e-mail, info arroba digit tracemadeira.pt. Muito bem. Depois que, imaginemos, eu tenho dores nas costas, tenho mais de 65 anos e tenho hipertensão, certo? Sim, pode ser. Pronto, hipertensão. Fui ao stand, tirei todas as minhas dúvidas e depois? Lá é feito um pré-recortamento, onde recolhemos alguns dados pessoais, porque efetivamente essas situações de saúde têm que ser confirmadas pela nossa equipa clínica. Portanto, a equipa clínica vai avaliar o histórico, no fundo, médico dessa pessoa e verificar se ela é elegível, ou seja, se tem os critérios de inclusão no projeto. Porque a ideia é transmitir, ou aliás, fornecer estes equipamentos para as pessoas que melhor beneficiarão em termos da sua condição de saúde. Muito bem. Portanto, durante os tais 12 meses. E durante 12 meses, portanto, durante um ano, é-me entregue tudo isto que aqui está. Exato. Não necessariamente, porque há aqui equipamentos que vão depender da condição de saúde do participante. Perfeito. Temos aqui um conjunto de equipamentos, ou seja, todos os participantes levam ali aquele telemóvel. Que é este. O, neste caso, o relógio inteligente. Que é este. Um oxímetro digital. Digam qual é? Que é aquele pequenininho, ali de dedo. Um sensor de postura, mais uma vez. Não sei qual é. É o que tem o colar. Sim, um sensor de postura. Isto para nós também. Que se coloca aonde? Nas costas. Portanto, ele fica... Espera, eu vou para tudo no chão. Ele tem um ímã na frente. Ele tem um ímã na frente. Pode abrir à frente. Aqui. Não, aqui. Aqui, ele lava. Ah, está bem. E coloca assim. Com o verde. Para trás. Para trás. Pronto. Ok. Ímã de postura. É para ver se tem a postura correta. Sim, ok. Pronto. Isto porque, recapitulando também um pouco da informação da semana passada, nós estamos também, além dos equipamentos, a fornecer gratuitamente fisioterapia para prevenção da dor lombar e também para restabelecimento do equilíbrio. Mas, doutora, o que é que este aparelhinho vai fazer na minha coluna? No fundo, o que ele vai fazer é medir a sua postura e verificar ao longo do dia qual faz o número, qual o número de horas que fica com a postura correta e qual o número de horas que fica com a postura incorreta. Que deverá ser esta? Isto porque ele neste momento não está ligado, mas perante essa postura ele ia emitir uma pequena vibração. Portanto, eu vou-me pôr de lado para verem melhor. Portanto, se eu, agora estou com a postura correta, não é? Pronto. Mas se eu tiver muito tempo para ler, não é? Começo a fazer isto, não é? E o que é que o aparelhinho ia fazer? Faz uma pequena vibração para lembrar-lhe que não está na postura correta. Ah, que é para eu voltar. Exatamente. Ok, muito bem. Portanto, isto normalmente acontece, as pessoas que têm dor lombar, quando estão em alguma atividade, muitas horas, por exemplo, ao computador, até a própria televisão, para quem nos assiste. Portanto, ficam assim nesta posição que lhes sabem, já sabem que lhe dá maior dor após. Muito bem. Portanto, a ideia é utilizarem nessas situações para prevenir que altarem a sua postura para uma situação menos adequada. Este aparelhinho, então, de postura, emite uma vibração para que eu me volte a pôr direita e manda algum dado aqui para o teu relógio? Todos os equipamentos estão conectados com o telemóvel. Portanto, quando os nossos participantes saem da primeira avaliação, levam consigo esta folhinha, este documento que tem ali, onde a equipa clínica sinaliza quais os equipamentos que eles deverão, ou que deveríamos fornecer aos participantes, que vai depender, cá está, das comorbidades que os mesmos apresentem. Todos os equipamentos, e eu trouxe aqui as etiquetas... Aqui estão as etiquetas, então. Porque todos os equipamentos vêm etiquetados com cor, porque depois tornava-se, verificamos que tornava-se muito confuso para os participantes identificarem qual carregador, como é que eu devo carregar o meu equipamento. Portanto, eles estão devidamente identificados para não causar essa confusão. E este para que é que serve? Este, então, é para medir a porcentagem de oxigênio no sangue e também mede a frequência cardíaca. Nós podemos, se calhar, já fazer aqui uma pequena demonstração. Portanto, ele funciona ali com o dedo em indicador, com a mão esquerda voltada para baixo. Pronto. E vamos medir. Isto normalmente faz um apoio. Espera, eu vou pôr aqui o apoio para que também a realizadora possa ver. Não sei se conseguem ver, porque isto está, espera, assim, assim, está a 94 ponto qualquer coisa. Ok. Isto porquê? O valor é um bocadinho baixo, mas tem a ver com o verniz das unhas, que não é a situação mais adequada para fazer este tipo de medição. Não quer dizer nenhum problema de saúde, porque normalmente este valor é acima de 2,95. Depois de medir... O que é que aqui está? Portanto, aqui está... Espera, deixe-me pôr os óculos. SPO2, portanto, o oxigênio, a porcentagem de oxigênio está a 94 e aqui BPM, a frequência cardíaca está a 74. Ok? A minha frequência cardíaca está boa ou má? Está boa, ótima. Ah, pronto. O oxigênio é quase do... É do verniz da minha. Do verniz. Portanto, não usei verniz. Imagino que não é fumadora, porque senão já estaríamos a falar de outra situação. Mas não vamos entrar aqui em dados pessoais. É melhor não, é melhor prosseguir. E, portanto, isto só para dizer que todos os dados passam para o telemóvel. Portanto, nós acabamos de medir o valor ali do oxímetro. Eu vou só aproximar um bocadinho. E, na realidade, ele já está aqui. Pronto. Tudo o que foi medido pelo aparelho já está aqui no telemóvel, no oxímetro. Já sincroniza os dados aqui com o telemóvel. E depois eu posso partilhar estes dados com quem? O que é que acontece? No projeto SmartBed, os participantes estão a ser acompanhados durante 12 meses. A ideia é, os equipamentos estão ligados ao telemóvel, através desta aplicação SmartBed que foi desenvolvida especificamente para o projeto. É, digamos que, sensível à comunidade idosa e quisermos que fosse o mais fácil o acesso e, digamos que, a utilização da própria aplicação. E, depois, o médico que acompanha o projeto no Centro de Saúde tem acesso a todos os dados que estão a ser recolhidos. No fundo, a verdade é que o projeto não quer se sobrepor ao sistema de saúde, de todo. Mas é um auxiliar. Pretende ser um complemento, porque o médico no Centro de Saúde tem poucos dados para muitas vezes... E tem naquele dia, no dia que a pessoa vai ao Centro de Saúde. E importa, se calhar, saber. A pessoa pode ter apanhado um desgosto no dia anterior, ou pode ter dormido mal, ou estar um bocadinho mais ansiosa. E, se calhar, não são aqueles os dados os mais... os que refletem a realidade. Exatamente. Tu me lembrar, agora está a falar de dormir. Isto é uma situação muito caricata, porque nós, através... E eu tenho comigo um. Portanto, através do relógio, nós monitorizamos as horas de sono. E, muitas vezes, acompanhamos essa preocupação do dormir ou não dormir do participante. Porque esses dados estão a ser colhidos e vimos o que é que é o número de horas, principalmente de sono leve, de sono profundo. Principalmente para aqueles participantes que têm ansiedade. Isso é muito importante verificar se estão a ter o descanso que deveriam ter. E é uma ferramenta muito útil e, muitas vezes, até por antecipação, quando visualizamos esses dados, dizemos que a noite passada não descansou muito bem. E as pessoas até ficam um bocado surpreendidas. Sim, realmente, aconteceu isto. E eu não consegui dormir. Portanto, como diz, é, no fundo, acumular dados de suporte para uma intervenção precoce aos cuidados de estudo primários. E também, de certa forma, preditiva. Que é recolher o máximo de dados, porque em 12 meses, obviamente, vamos ter muitos dados. E possibilita ao médico ter esse melhor acompanhamento. Doutora, para que a balança? A balança será para os participantes com ansiedade. E também para, com problemas cardiovasculares, para orientar o peso. Ela não só mede o peso, mas também faz uma série de leituras e temos percentagem de líquidos, massa óssea. Portanto, tem tudo uma série de parâmetros a serem analisados. E depois, temos ali umas lâmpadas que servem para quê? Este equipamento aqui é para os nossos participantes, que têm, no fundo, perda de memória, porque vamos estar a monitorizar a temperatura e a umidade em casa e também a facultar luminosidade adequada à sua condição. Porque está mais do que estabelecido cientificamente que esses fatores influenciam a componente cognitiva dos participantes. Portanto, todos os participantes levam um saco idêntico a este, com o equipamento que vai variar de acordo com a sua condição de saúde e são acompanhados, como já disse, durante 12 meses, inclusivamente, não só através dos equipamentos, mas com as suas fisioterapia e também de dor lombar e de equilíbrio. A doutora deve calcular que estará nesta altura muita gente lá em casa a dizer, eu quero fazer parte deste programa, não é? Porque isto é uma mais-valia para a pessoa e para a saúde, sobretudo, da pessoa. E sobretudo para aqueles que não têm, pessoas com alguma idade e que vivem sozinhas, não é? Podem partilhar os dados com o cuidador, com o filho, com a filha que vive noutro sítio e há aqui uma, há mais serenidade, vá. Exato, e isso, não sei se temos tempo ainda para fazer a sessão de partilha, porque... Portanto, eu tenho que vir aqui, portanto, você é a minha mãe, não é? Está sozinha em casa e eu estou na minha e digo assim, ó mãe, como é que te sentiste hoje? Por exemplo. Como é que passaste, não é? Exato. Disse-me o código, às vezes ainda me lembro. Espero. Portanto, isto porque no projeto Smart Bear estamos a falar de uma situação em que o participante está, no fundo, num meio fechado, num circuito fechado. Isto, esta plataforma que eu vou agora aceder é a plataforma Smart for Health, que já permite a partilha de qualquer dados com quem o entender e se assim o quiser, quer seja médico, quer seja familiar, como estava a referir. Portanto, neste caso, eu vou selecionar aqui a partilha dos meus dados de fisioterapia, exato, para tentar visualizar. Eu peço desculpa que esta tecnologia, às vezes, não... Já está, pronto, já abri o tablet. Agora, falta é o meu lado. Eu queria também tranquilizar até esta questão tecnológica e o domínio da tecnologia para os nossos possíveis participantes. Nós, nas sessões de fisioterapia, o que dizemos aos participantes é o importante é fazer as medições. Não se preocupem se não está a passar, se não está atualizado, porque nós, inclusivamente, nessas sessões de fisioterapia, verificamos os equipamentos, vemos se as leituras estão a ser efetuadas como deve ser, portanto, para não causar ansiedade adicional ao participante e ficar com receio que não tenha os seus dados a passar. Eu preciso é que me dê o código que tem aí, portanto, é estabelecido um código... Eu vou me chá-la para casa, primeiro, é este código, não sei se... Está a dar um erro qualquer, doutora? Não, não. É assim mesmo? Deixa-me só atualizar a página, pronto. Penso que agora sim, 076, portanto, eu vou dar autorização à pessoa que está à frente daquele dispositivo... Deste tablet, que pode ser a sua filha ou o seu filho, pode ser o seu médico. Pode ser o médico, portanto, eu neste momento estou a dar essa autorização para que os dados estejam disponíveis aí desse lado. Isto pode ser feito em presença ou à distância, como estávamos a dizer. A guardar permissão. Então, convém dizer que nós aqui num estúdio, nós estamos de um andar menos três, temos muito pouca rede. Podemos ter aqui um problema de rede. Alguém pretende partilhar dados consigo? Ah, exato. Está a guardar a permissão. Portanto, o que é que iria acontecer? Se, entretanto, não acontecer, antecipámos-nos, doutora. Exato. O que é que iria acontecer? Aqui iria ser dada a permissão, não é? Exato. Como vem aqui, está a guardar. Ele está a dizer que já foi sucesso. Ele, do meu lado, diz que já está sucesso. Do meu lado é quem está a guardar. Pois, isto é uma questão de rede, porque estamos, de facto, muito longe da rede. Isto com 5G, espero... Isto era para ser há tantos anos e ainda não foi. De facto, assim, é uma chatice. Bom, mas, de qualquer maneira, o que eu ia ver aqui neste... Eu, ao médico, iríamos ver isto. Era, no fundo, os resultados da sessão de fisioterapia. Temos aí o início, vemos a linha amarela, que é antes de iniciar os treinos. E temos a linha azul mais forte, que é, efetivamente, aquilo que devia ser os resultados para aquela idade, para o sexo e para o peso da pessoa. Portanto, e só para vermos os resultados destas sessões de fisioterapia, isto é o início antes do treino. Como vêem, a linha amarela está muito abaixo dos valores que deveriam ser os valores de referência. E eu vou-vos mostrar aqui o final, só para verem a evolução do participante. Portanto, como vêem, no final, a musculatura lumbar foi reforçada. E, portanto, temos a linha amarela muito acima, em alguns ângulos, inclusive, daquilo que é o padrão da norma. Portanto, a fisioterapia pretende cumprir com o objetivo, que é reforçar a musculatura lumbar e prevenir a lombalgia e a dor lumbar. Portanto, estes dados poderão ser partilhados comigo, sua filha ou sua cuidadora, ou com o médico. O que significa que eu, tendo mais do que 65 anos, recuperamos, doutora, mais de 65 anos, dor lombar e uma outra doença associada, nomeadamente hipertensão... Perda de audição. Nós não temos aqui os aparelhos auditivos, mas vamos recebê-los em breve. Também vamos fornecer aparelhos auditivos. Perda de memória, neste caso, problemas de equilíbrio ou doença cardiovasculares, que siga a hipertensão que... Muito bem. Levo este... Não quer dizer que levo o kit todo, porque, por exemplo, se eu não tiver... Se eu tiver problemas de hipertensão, obviamente que vou levar este aparelho, não é? Exatamente. Mas se não tiver problemas de... Aquilo é para... Cognitivos. Cognitivos, não vou levar aquele. Exatamente. Eu só vou levar os aparelhos que são para as minhas doenças. Os que leva, notoriamente, são estes aqui e o colar da postura que tem neste momento colocado. Portanto, depois, esta cresce para os problemas cardiovasculares, a balança também, inclusivamente a balança para os problemas de ansiedade. Só aqui uma pequena nota. A sessão de partilha é uma sinergia com outro projeto, que é o Smart for Health. Por isso, neste momento, já está disponível para qualquer pessoa, cidadão, maior de 18 anos. Portanto, não tem que ser necessário... Vamos marcar, então, outra vez, mais lá para a frente, porque isto havia muito mais a dizer. A dizer, nós é que já não temos tempo para voltar a esta matéria, que nos parece fundamental e é um projeto pioneiro aqui na Madeira, não só na Madeira, mas a nível europeu. Sim, a Madeira está a ser o grande mostrador de toda esta tecnologia e os outros países europeus estão a guardar os nossos dados. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Bem-haja.